Isso aí galera, tudo na paz com vocês, bom dia, estamos aqui ó, LAR Center, Expor LAR Center, né? Center Norte galera, pra quem conhece aqui na Zona Norte de São Paulo Encontro de carros antigos à venda da galera aí da Cista Antiga Eles fazem no espaço aqui do Auto Show Tem muito carro interessante antigo que a gente vai deixar aí pra vocês, tá bom? A gente tá bem na entrada do evento gente, ó Do outro lado ali já é o LAR Center, o Center Norte O Center Norte aqui do lado, ó Do outro lado desse muro é o LAR Center, tá bom? E lá no fundo, Expor Center Norte Lá no fundão Tem bastante carro interessante aqui E eu já dei uma olhada em alguns Um deles é esse Austin Carrinho bem bonito mesmo gente, compacto Até deixar aqui o contato, ó Austin A40 Devon 1948 Fica o contato aqui do Marcos 11, 11, 9, 9195, 666, 64 Tá pedindo 129 mil o carrinho Porque ele colocou que tá todo original, tá pessoal? Olha que carrinho bacana Esse aqui, realmente eu nunca tinha visto um Em evento, né? Principalmente à venda, pessoal Carrinho compacto, pequeno Acho que inglês, né? Austin Inglês Carrinho bem compacto, bem compacto Interessante Já tá aqui bem na porta de entrada do evento Vamos correr, pessoal? Vamos começar pela fila de lá A gente vai aí Dar uma olhada no geral, tá bom? Aqui, ó Tem um fusquinho ali Desse lado aqui, se vocês virem no evento, pessoal Tem uma galera do hospício aqui, ó Uma galera do hospício Dos lances Desse dia, irmão Se a galera vir no evento, ó Já tem que comer um lanchinho aqui já Da galera Estão na luta aqui, ó Tem uns lanches bacanas Pra quem curte um salgado Indico a galera aí Pessoal, já tem um fusquinho aqui Vamos ver se tem contato ali do vendedor Esse dá uma... Aí ele travou aqui no capô Não dá pra ver o contato, pessoal Vai ficar difícil, né? Vamos dar uma olhada ali na parte de trás Se tem mais alguma placa O fusquinho tá customizado Tá com tala larga Ele fez o interior do carro Motorzinho 1300 Pena, não dá pra gente ver o contato aqui, pessoal dele É, pena que eu não vou puxar Senão vai rasgar a plaquinha dele Aqui, ó, Rogério Vamos ver se na volta a gente voltar E tiver o proprietário A gente conversa com ele Aqui já tem um golbolinha também Golbolinha Golbolinha Motor 1.8 Bom dia, beleza? Tá pedindo quanto, irmão? 25 mil Posso pegar aqui pra ver o contato? A Fusca é nossa, amigo Ah, a Fusca é o mesmo contato? Mesmo Aí, galera Já chamo o dono aqui do Fusca Já, ó Vou deixar o contato pra vocês aqui Nicolas Isso Ó só, galera Entre em contato aí com Nicolas É 11 São Paulo 962449410 Esse aqui é ano 95, né? Esse é o primeiro bolinha Primeiro bolinha que saiu Tá todo originalzinho, né, Nicolas? Colocou aqui só a roda O resto tá Tem manual, tem tudo, galera Olha só Bem bacana Fusca que ano que é, Nicolas? O Fusquinha que ano que? 7.3? 7.3 7.3, galera Olha só Bacana Esse aqui tá bonitão, né? Colocou aqui a Colocou aqui o basculante, né? O Safari, né? Safari Tá aberto aqui, Nicolas O interior dele ficou da hora, hein? Ficou legal, né? Ficou top Ficou top, irmão Ficou top Interior Olha que bacana, galera Tá engate rápido As peças estão bem originais, né? Painel, som de época O painel é original O painel é lacrado Lacrado, ó Marcadorzinho de gasolina Tô com a fita pra quem lembra aqui, ó, pessoal Pode ligar, né? Se não dá É, sim Com certeza, irmão Tem essa, tem essa ainda, irmão Tem essa Ó, os vidros, pessoal Ainda tudo, ó Originalzinho da Vox, tá? Esse aqui tá bonito Tá pra quanto esse aqui, Nicolas? 35 35, galera Pra ir embora, ó E o que o Nicolas comentou aqui, ó O pneu tá taludo Ele fez a roda Mais gordinha, né? Tala 8 Lindo carro, cara Lindo carro mesmo Valeu, obrigado, viu? Depois passou o canal Opa, aqui, ó Tá na mão Olha só, galera Aqui do lado do nosso amigo Nicolas Já tem, ó Marcel Marcel tá com fusquinha Fusquinha do ano 7,6 Motor 1.6 Tá pedindo 16,5 16,5 Deixa eu o contato aqui, galera Do Marcel, ó 9,4,7,8,1 0,1,50 Tusquinha branco Ano 7,6 Tá no preço, galera Tá no preço bom Tá com uma roda aqui esportiva Roda esportiva O pneu tá bom Dá pra rodar bastante A pintura tem pequenos detalhes Mas não tem Nada que comprometa Pelo que eu tô vendo aqui, ó Tá bem íntegra No geral tá bem íntegra, né? Acho que uma boa polida aqui O carro fica zerado Tá taludinho também, pessoal Os carros Fusquinha bacana Vou mostrar o contato dele de novo Ali no painel Só, pessoal 11,9 4,7 8,1 0,1 50 Hoje tem bastante carrinho à venda, galera Aqui do lado já tem mais um Fusca, ó Fusquinha Segundo dono Ano, 8,1 Por 26 mil, pessoal Esse aqui é do Fernando, ó 11, São Paulo também 9,4,7 38,4,8 23 23, né? 23, galera Olha só, amigos Aqui Vou na sequência Tem muito carro à venda, tá? Muito carro à venda hoje aqui, ó Aqui é do lado do Larcenter Aqui a gente já tem um Gol Gol CL 1.6 Motor AP Ano, 8,8 Tá pedindo aqui, ó 25,900 Contato Alexandre 9 4704 34,13 São Paulo, acredito, tá, pessoal? Aqui é São Paulo Então Só, pessoal Aqui, ó Tá a Fusquinha 23 mil, pessoal 23 mil, tá bom? Vou tentar gravar aqui pra vocês Ó, Eliano 7,7 Motor 1,300 Tá com placa preta O dono tá pedindo 23 mil Contato 11, São Paulo 9,8 8,8 8,8 5,8 6,2 6,2 18, pessoal Fusquinha aqui, ó Placa preta Já de coleção Esse aqui Carrinho bem legal também, né? Aqui, galera Tem um Mazda Vou deixar o contato dele aqui também pra vocês 11,9,6,4,23 8,9,2,2 Esse é um MX3, acredito, né? Vou dar uma olhada aqui pra vocês Deixar o nome dele aqui atrás É um MX3, acredito, ó Era doidinho pra pegar o carro desse aqui O Mazda MX3, galera Aqui estamos chegando no finalzinho aqui da primeira fila Provavelmente o... Vai ser o vídeo 1, pessoal Aqui tem uma S10 Vamos ver se tem contato dele ali Ela tá duas cores, né? Roxo em cima Um branco Pérola mais ou menos embaixo Branco É branco sólido mesmo, pessoal Não é pérola, não Tem um contato aqui do proprietário 11,9,8,3,0,0,0,1,7,8 Não tem os dados dela, pessoal É anos 90, né? Ela é modelo anos 90 É modelo anos 90 Escapamento lateral Tá com a roda de liga leve É isso aí, galera O carrinho tá até que bem íntegro, né, pessoal? O carrinho tá bem íntegro Pra finalizar, vamos mostrar Tem mais três aqui nessa fileira A gente fecha esse vídeo 1 Aqui tem o 1,94 Álcool 1,5 Injeção eletrônica Esse 1,94, pessoal Tá sendo pedido nele, ó 9,800, tá bom? É... 11, São Paulo 9 9,6,11 Tem bastante 9 aqui, gente Deixa eu ver que tem muito número Tá, ó Aqui, ó 9,9,6,11,14,85 Esqueteão Contato Ano 9,4, pessoal Fiat Premium Do lado aqui, ó Do lado aqui já tem um belo Vectra Vectra bonita aqui, ó Completo Teto solar Tem vídeo desse carro no canal, tá, pessoal? É um carro muito bonito Tá bem íntegro Vou mostrar de novo o contato aqui do nosso amigo Marcos Tá pedindo um 27,5 11,9,9,1,23,96,29 Esse carro é completo, né? Ar-condicionado Quarto dono Todo histórico Manual Revisado Do lado aqui A gente tem um vídeo desse carro no canal, galera Quem tiver interesse Avisa que eu passo o link, tá bom? Eu deixo o link na descrição pra facilitar também Se é um Vectra CD, ó Completo Com engate Carro bonito Carro bonito íntegro E vamos fechar esse vídeo na Kombi A gente vai finalizar esse vídeo aqui O vídeo 1 na Kombi, pessoal Olha só que Kombi bacana Tá taludinha na roda traseira A roda aqui dianteira tá menor, ó Ele deu uma rebaixada e colocou pneu fino, né? Perfil fino E atrás ele deixou um pneu mais taludo Já foi feito alguns serviços aqui, ó Trocou uma chapa Provavelmente tava de ferrugem Mas ainda tem alguns detalhes de pintura Um carro interessante pra quem quer fazer RAT, pessoal Pra quem quer manter um carro RAT É uma tela branca, ó Ele tá ali com engate rápido, ó E se a gente dá a volta e grava lá dentro Aqui, pessoal Vem do Kombi Clipper Ano 7,9 Mecânico Carrodas e pneus novos Tá pedindo 27 mil Tratar com Francisco 11,9,9,2,30,7,2,39 39, acho que é o número ali no finalzinho Uma Kombi Clipper bacana A projetinha A projetinha Isso aí, galera A gente finaliza com esse vídeo aqui Tenta gravar ali dentro Posso gravar? Tá com engate rápido, né? Tá Olha só a galera aqui O proprietário deixou a gente mostrar aqui dentro Ela tá com engate rápido Polante, painel originalzinho Tá com os sofás aqui atrás, ó Que bacana 27 mil, né irmão 27 mil e vim embora Valeu, obrigado Inição eletrônica também Oi? Inição eletrônica Tem início eletrônica Já fez o upgrade dela já, né? Valeu, irmão Obrigado, viu? Obrigado, isso Fica mais uma dica de carro aí, pessoal Pra quem curte Uma Kombi Clipper Pra fazer RAT, né? Montar um RATzinho legal, né? Isso aí, galera Estamos finalizando esse primeiro vídeo Já entra lá no canal, pessoal Se inscreve Tá bom? Se inscreve no canal Ajuda a compartilhar os vídeos com seus amigos Pra gente fazer o canal desenvolver Tá aqui A gente finalizou essa primeira fila de carros à vendas Aqui no LAR Center E a gente vai dar uma corrida ali Em algumas outras filas, tá? Tem mais, olha só Provavelmente vai dar mais dois vídeos, pessoal Dois vídeos de carro antigo aí à venda Tudo aqui, ó No Export Center Norte O Export Center Norte Tá ali pro fundo Nas imagens E do outro lado A gente tem o LAR Center Pra cá a gente tem o LAR Center Tá vendo? Comecinho aqui da Zona Norte de São Paulo Próximo da Marginal TT Todo último domingo do mês Eles fazem esse evento É a sexta antiga Eles fazem junto com o pessoal do Auto Show Então quem curte carro antigo Corre pra cá no final do mês Que tem bastante opção de carro pra venda Forte abraço Tchau 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 Tchau